Fala, galera! Aqui é o seu amigo Cleverson de novo, e vamos dar continuidade à nossa aulinha de anatomia dos giros e sulcos cerebrais, conversando hoje sobre o lobo parietal. Começando pelo lobo parietal, os giros que nós vamos estudar nessa aula são o giro pós-central e duas subdivisões, que são o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior, que, apesar de dividirem o mesmo lobo, apresentam algumas sutilezas em termos de função. Além disso, nós vamos ver essas divisões do lóbulo parietal inferior, que seriam o giro supramarginal e o giro angular, e nós também vamos aprender a localizar o pré-cúnio. Começando, então, pelo giro pós-central. Assim como nós temos no lobo frontal uma estrutura responsável pelo córtex motor primário, que é o giro pós-central, no lobo parietal nós temos o giro pós-central, que mantém o córtex sensitivo primário, e vocês devem lembrar das aulas de Neuronatomia, que nós temos o homúnculo de Penfield sensitivo. Para a gente achar o giro pós-central, temos que achar o suco central, como a gente aprendeu na última aula. Então, a gente vai lembrar que o suco central é essa estrutura que lembra um ômega, perto ali da pars marginales, portanto, o giro que está logo atrás só pode ser o giro pós-central. Se vocês quiserem ver aqui no corte sagital, para a gente relembrar, nós temos aqui, então, a pars marginales do suco do giro do síngulo, e logo à frente, portanto, o giro pós-central, que é o giro que está logo atrás do suco central. Nós temos as seguintes subdivisões do lóbulo parietal, o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior, que são divididos entre si pelo sulco intraparetal. Ele é um sulco que corre em uma direção oblíqua, separando, dessa seguinte maneira, o lóbulo parietal, nesse trajeto aqui. Existem diferentes funções desses dois lóbulos, sendo o lóbulo parietal superior mais relacionado com as aferências sensoriais, principalmente a visão e a orientação do espaço, enquanto o lóbulo parietal inferior está relacionado a outros estímulos sensoriais mais avançados, por exemplo, o cálculo, a linguagem corporal e a própria linguagem verbal. Se você quiser ver no corte coronal, fica até mais fácil de entender aqui esse trajeto oblíquo do suco intraparetal, que segue nessa direção, como se fosse mais ou menos 3 horas do relógio. Tudo que está acima a gente chama de lóbulo parietal superior e o que está abaixo é de lóbulo parietal inferior, até a divisão com o lóbulo temporal, que é a fissura de sílvios. E falando na fissura de sílvios, como a gente vira o lóbulo frontal, ela apresenta algumas ramificações que ajudam a gente a subdividir ainda mais os giros. E aqui no lóbulo parietal não é diferente. Então, se vocês virem a fissura de sílvios, a gente consegue delimitar subdivisões do lóbulo parietal inferior. Vendo essa porção mais terminal da fissura de sílvios, ela apresenta um ramo vertical que se dirige ali para cima, sendo chamado de ramo vertical da fissura de sílvios. E nós temos logo abaixo da fissura de sílvios um sulco que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o sulco frontal superior. Esse sulco que corre basicamente paralelo, num trajeto inferior ao da fissura de sílvios. Na porção mais gestal desse sulco, a gente também consegue delimitar uma estrutura. Então, se vocês imaginarem a região delimitada por esses dois sulcos, a gente consegue ver que forma mais ou menos um M aqui. E a gente aqui delimita duas subdivisões do lóbulo parietal inferior. A primeira seria o giro supramarginal, que é essa parte que está delineando o ramo vertical da fissura de sílvios, e aqui embaixo o giro angular. Esses dois juntos que vão formar o lóbulo parietal inferior. E, por fim, nós temos também o pré-cúnio. O pré-cúnio é toda aquela estrutura que está situada entre o lóbulo paracentral e o cúnio. Então, quando nós temos uma visão sagital do encéfalo, nós vemos aqui, novamente, a pars marginales, que delimita o giro pós-central logo à frente dele. E, mais posteriormente, a divisão entre o lóbulo parietal e o lóbulo cipital, que é o sulco parietocipital. Então, toda essa estrutura aqui, que está situada posteriormente ao giro pós-central e anteriormente ao lóbulo cipital, corresponde ao pré-cúnio, uma das maiores áreas do lóbulo parietal. Vocês devem ter percebido que eu usei um nome que eu não tinha usado ainda, que é o lóbulo paracentral. Então, eu coloquei esse slide aqui para a gente não esquecer. Se vocês lembrarem lá do lóbulo frontal e, agora, também, o lóbulo parietal, a gente falou desses dois giros bem importantes, que são o pré-central e o pós-central. O que divide os dois é o sulco de rolando, o sulco central. Mas, se vocês perceberem aqui na imagem, quando a gente segue o sulco central, ele não vai diretamente até a linha média. Ele não chega a tocar a fissurentina hemisférica. Então, quando você está analisando uma visão mais medial do encéfalo, você não consegue delimitar exatamente onde acaba um giro e onde acaba outro giro. Portanto, você pode chamar essas duas estruturas em conjunto de lóbulo paracentral. Então, em resumo, o que nós acabamos de estudar no lóbulo parietal, a gente tem que lembrar sempre de procurar o giro pós-central, por causa da sua importante função sensitiva, onde a gente localiza o homúnculo de bem-filde sensitivo. E aprendemos a dividir o lóbulo parietal em lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior, sendo que esse último ainda pode ser subdividido em giro supramarginal e giro angular. E, por fim, a gente localizou também o pré-cúnio, que é a estrutura mais posterior ao lóbulo parietal, que está acertuada logo depois do giro pós-central e antes do sulco parietoccipital. E, por enquanto, é isso, pessoal. Continuem atentos nas nossas próximas aulas. E, na nossa próxima conversa, a gente vai falar sobre o lóbulo temporal, seus sulcos e giros. Muito obrigado!